Francisco Beza saiu de Los Andes, no Chile, há oito meses. Com 64 anos, o vovô, como é carinhosamente chamado, planejou sua viagem por muito tempo, se preparando psicologicamente e financeiramente para o desafio. Já percorreu 16 mil quilômetros, mas sua viagem terá incríveis 60 mil quilômetros pela América do Sul e do Norte, até retornar à sua cidade em Los Andes, no Chile. Nós o conhecemos na casa da família de Marcos Ribeiro, que com sua esposa Clarice de Cristo, também é apaixonado pelo mundo de duas rodas, com viagens frequentes, mas mais curtas que a do vovô Francisco, claro. Francisco conta suas aventuras e, com certeza, terá muitas para viver ainda nos mais de 50 mil quilômetros que restam da viagem. Mas adianta a despedida dos amigos que faz pelo caminho, é a parte mais difícil. É se despedir das pessoas que conhecemos no caminho. Essa é uma das partes mais incômodas da viagem. Para a família acolhedora, também foi uma oportunidade para a troca de experiências e conhecer detalhes da aventura de Francisco. A gente cria novas amizades, amizades longes e pertos, imita as impossibilidades de ter amizades, é muito forte, e o vínculo é forte. E esse acolhimento torna possível uma viagem de milhares de quilômetros como do seu Francisco. Opa! Assim como ele vem, nós também podemos ir para lá, né? Nós retornamos a visita para ele, com certeza, isso sempre é visto, nós podemos voltar para lá fazer uma visita, conhecer o Chile. Na verdade, quando pediram apoio para dar para um motociclista, a gente não pensa duas vezes, né? A dificuldade, quando a gente recebe dar apoio de pessoas de outro país, é a língua estrangeira, né? Mas como ele mesmo falou que ele já está no caminho ali, faz dias já no Brasil, ele fala mais devagar, então a gente entende mais. Mas assim, é muito gostoso porque você conhece pessoas diferentes, né? Até o pequeno Luiz, filho de Marcos e Clarice, com oito anos, já faz planos para o futuro, como mais um aficionado pelo mundo das duas rodas. Eu gostei, né, dele. Ele é bem querido, em Burjuca. Eu gostei bastante dele. E o que você achou das histórias que ele conta aí, das viagens? Legal. Você quer ser motociclista também, que nem papai e mamãe? Sim. Resta desejar boa viagem ao Sr. Francisco, o vovô da CB500, como está sendo carinhosamente chamado pelos lugares por onde passa. Que Deus o proteja em suas aventuras e que retorne em segurança para os seus em Los Angeles. Boa viagem, vovô Francisco.